Subiu para 25 o número de vítimas fatais por gripe H1N1 no Rio Grande do Sul. Os números foram confirmados esta manhã pela Secretaria da Saúde do Estado. E amanhã será o Dia Nacional de Mobilização contra a Gripe. Em Porto Alegre, 140 unidades de saúde estarão abertas exclusivamente para vacinar a população-alvo. A campanha que em Porto Alegre iniciou na segunda-feira passada, segue até o dia 20 de maio. O Porto Alegre já vacinou mais de 200 mil pessoas. É mais de 30% da meta do Ministério da Saúde. Hoje pela manhã, no Centro de Saúde do IAPI, o movimento era grande. O local é um dos três mais procurados pela população da capital. Muita gente aproveitou a sexta-feira para evitar as filas de amanhã. É só quem não pode mesmo, né? Eu acho. Se trabalha e tudo aí. Realmente eu vim porque aqui sempre é mais favorável. Tem menos gente que em outros locais, né? Em Porto Alegre, são 140 postos de vacinação. E, excepcionalmente amanhã, na abertura da campanha nacional, vai ter vacinação também aqui na sede da Secretaria Municipal de Saúde e também na sede da Vigilância em Saúde no bairro Menino Deus. A Secretaria Municipal da Saúde fica na Avenida João Pessoa, 325. O Centro Municipal de Vigilância em Saúde fica na Avenida Padre Cacique, 372. A orientação é para que as pessoas busquem a vacina nas unidades básicas de saúde de seus bairros para evitar as filas dos locais mais movimentados. A vacinação pelo SUS é exclusiva para idosos, crianças de até 5 anos, gestantes e portadores de doenças crônicas. Nesse último caso, é necessário comprovação da doença. A gente está insistindo que as pessoas levem ou a prescrição médica da vacina ou a receita que ela usa para a medicação crônica dela. Então, por exemplo, um diabético vai nos levar uma receita de insulina com validade, naturalmente, dos últimos seis meses e a gente vai ver que ele é diabético. Amanhã, todos os postos de vacinação em Porto Alegre vão funcionar das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde, sem intervalo. Obrigado.